Olá, está começando mais um programa Univale Vestibular 2011. Hoje falando sobre o curso de jornalismo e também desse profissional aí versátil que tem essa responsabilidade cotidiana de levar informação, levar notícias para as pessoas. E hoje o programa está um pouco diferente. A gente está aqui com a galera, são professores da Univale, do curso de jornalismo e também jornalistas. E daqui a pouco a gente vai apresentar cada um deles aqui, a profissão e o papel deles na universidade e também dentro da sociedade como jornalistas. E hoje eu vou começar com a pergunta direcionada à professora Nagel. Nagel, me responde uma coisa. O curso de jornalismo passou por uma nova roupagem. Fala um pouquinho dele aí para a gente. Olha, Caio, o curso de jornalismo, ele está muito mais amplo, ele tem conhecimentos de comunicação integrada. Na verdade, o profissional vai sair jornalista, mas vai sair com conhecimentos ampliados. Um pouquinho de marketing, mais de assessoria, tá? Mídia. Por que isso? Porque a gente que está no mercado começa a perceber que os profissionais, principalmente quem trabalha em assessoria, e hoje são muitos, ele quando chega só jornalista, sem ter o mínimo conhecimento do resto da comunicação, das outras vertentes da comunicação, fica mais difícil para ele começar a trabalhar, para ele pegar o jeito. Então a gente pensou, por que não fazer um curso que já dê ao estudante um pouco dessa visão? A comunicação hoje, ela não é mais feita, fragmentada. Hoje você trabalha em agência de comunicação, você trabalha com comunicação, você tem que ter uma visão ampla e geral. Então nesse sentido, o curso ficou mais abrangente, embora seja em três anos e meio, o profissional sai jornalista, mas com uma linha de formação diferenciada. Hoje o que a universidade oferece para esse novo aluno do curso de jornalismo? A gente oferece uma estrutura de primeira qualidade, a gente tem, a gente está vendo aqui, nós temos uma TV dentro da universidade, a gente tem laboratório de informática, nós temos laboratório de fotografia, temos laboratório de jornalismo impresso, que é o próprio circulando, nós temos uma rádio dentro da universidade, então o aluno tanto pode sair bem servido da teoria, como da prática, que ao longo do curso vai toda se mesclando. A gente também aqui tem um egresso, que é a Luana Teixeira, pedi à professora Naga para passar o microfone para ela. Luana, hoje você está trabalhando com o que, depois de ter formado na Univali em Jornalismo? Eu estou em uma assessoria de imprensa, uma assessoria de comunicação, como a professora Naga falou, a gente atua mais em uma assessoria de comunicação, a atuação vai mais do que o jornalismo só de texto, a gente tem uma visão mais ampla, a gente trabalha com marketing, com eventos, então é uma atuação que necessita, além dessa aprendizagem focada apenas no jornalismo de impresso ou jornalismo de televisão. O que você trouxe da Univali para a sua profissão? Porque a Univali oferece uma versatilidade, mas para assessora de imprensa, você como assessora de imprensa. A gente traz, eu acho que é o tudo, eu comecei na Univali, que eu comecei um estágio, que foi a indicação da professora Hélida, o meu primeiro estágio, eu acho que o estágio junto com as indicações, o aprendizado juntamente com os professores, no dia a dia, na teoria ali, ele traz a formação necessária para o mercado de trabalho, e é a partir do estágio, juntamente com o aprendizado, com os professores, que a gente inicia a carreira profissional e que a gente está tendo sucesso, acredito que eu tenho muito orgulho de ter a profissão, de ter me formado na Univali. Ok. Luana, eu vou te pedir para passar o microfone para a professora Hélida, que também é assessora de imprensa, e eu gostaria que ela falasse... É verdade, tudo bem, Caio? Tudo jóia. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais do seu trabalho, que também é de assessora de imprensa, assim como a Luana, mas lá na Univali. Sou egressa do curso de jornalismo da Univali, e estou na área de assessoria de comunicação de imprensa desde 2003, então já um bom percurso. E toda essa minha experiência dentro da própria universidade. Desde 2006 eu coordeno o setor, sou assessora de comunicação da instituição, e foi para mim uma grata surpresa a proposta feita pelo curso de jornalismo para essa modificação já devidamente apresentada pela professora Nagel, porque isso é uma realidade que a gente realmente sente. dos nove profissionais, contando profissionais e estagiários, que já passaram pela assessoria de comunicação, neste período em que eu estou atuando na Univali, nessa área, apenas um não era egresso da Univali, os demais todos. E isso é muito bacana, a gente vê a qualidade do curso, a dedicação desses profissionais, mas a gente sempre tem um trabalho a mais, que é dessa adaptação deste profissional, de mostrar para ele um pouco mais dessa especificidade que uma assessoria de imprensa pede. Porque, como a Luana colocou, não é só o texto, você precisa ter uma visão geral de como funciona tudo, como é que essa informação tem que chegar para os veículos de comunicação, como é que essa informação dali é repassada para o público, como é que a gente utiliza o retorno disso dentro da instituição para a construção da imagem da empresa que a gente assessora, enfim. Então, é muito legal, porque eu penso que, dessa forma, os profissionais saem realmente muito mais preparados e completos para atuar com essa diversidade que é uma assessoria de imprensa. Você tem que entender de tudo um pouquinho, às vezes até de publicidade. Quando a professora Nagel coloca a questão do marketing, o jornalista tem que ter essa sensibilidade também para a sua atuação. E eu fui desenvolvendo isso, digamos assim, meio que na batalha diária mesmo, porque o curso, embora eu reconheça, como eu coloquei, a qualidade que foi a minha formação, mas essa parte, essa visão da assessoria foi dia a dia, paulatinamente, fazendo, acertando, errando e buscando acertar em cima dos erros. E com essa mudança agora do curso, eu acho que isso favorece muito esse novo profissional. Ele já sai muito mais competitivo para o mercado. E as assessorias, sem sombra de dúvida, são hoje um dos maiores nichos, né, para o profissional da comunicação. O Elida, a senhora falou aí a respeito do controle da informação no trabalho de assessor de imprensa. A gente pode dizer que o assessor de imprensa é o executivo da notícia, um administrador da notícia? Podemos, podemos dizer, porque é mais ou menos isso mesmo. A gente tem que estar atento dentro da instituição, porque não são só aquelas questões que, por si, se destacam, né? A gente precisa conseguir enxergar, além disso, o que é potencial, o que é bacana que está sendo feito ali, e administrar, é o termo mesmo, o executivo, o administrador dessa informação. Porque ela tem que chegar para esse jornalista, que tem que ter todo o, digamos assim, o embasamento e apoio necessário para conseguir também repassar isso adiante. Então, esse trabalho, ele é fundamental. Elida, eu pedi para você passar o microfone para o professor Tim Filho. Tim Filho também, que é responsável pelo jornal Circulando, o jornal laboratório da Univali. Tim, explica para a gente como é o seu trabalho no Circulando. Bom, o Circulando, ele é o jornal laboratório do curso e proporciona ao aluno colocar em prática os conhecimentos teóricos obtidos na sala de aula. E o nosso trabalho é executado dentro do laboratório de jornalismo, que também faz a revista Girô, e outras publicações impressas que, eventualmente, são necessárias. Mas o Circulando, ele tem a mesma rotina dos grandes jornais, de um jornal impresso, que é a discussão da pauta, a apuração do fato jornalístico, a edição dessa notícia, ou melhor, do texto, porque só vira notícia quando chega até o público. Então, se nós, o aluno, ele tem essa vantagem a mais, que é ter um jornal laboratório para ele aplicar esses conhecimentos. Eu digo até uma vantagem a mais, porque existem algumas escolas que ainda não tem o jornal laboratório. O curso de comunicação, é até uma novidade que o curso de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, os alunos estavam cobrando o jornal para eles terem esse experimento. É uma exigência do MEC, mas eu acredito, sim, que no caso dessa universidade, talvez esteja ainda se adaptando. E nós temos também alguns cursos, algumas universidades, que têm o jornal laboratório, mas, às vezes, a linha editorial dele é voltada, às vezes, para o público interno, muitos são assim. O Circulando já é para o público externo e foi premiado na Intercom, na décima Spocon, em 2003, como o melhor jornal laboratório do Brasil. Exatamente por isso, por fazer um trabalho de aproximação com as comunidades e de proporcionar uma linha que foi adotada pelo curso no seu início, que era democratizar a informação. Então, o Circulando, ele tem essa vantagem a mais para o curso, para os alunos. Mas a gente vai voltar daqui a pouco com esse assunto ainda do Circulando, do Jornal Laboratório, do curso de jornalismo da Univale. É um minutinho só, não sai daí. E aí E aí E aí E aí